Vem aqui, por favor. Oi, moço. O que foi aí? Esse carro que apagou do nada e não quer pegar mais. A sua sorte é que quebrou na frente da oficina de gato. E quem é gato? É o apelido do mecânico. Só um instante, eu vou falar com ele. Ei, graxa, você tá não dando nada, viu? Se liga só naquela mulher ali. Ei, uma bicha arrumada. Uma mulher dessa eu faço o motor daquele carro todinho, não compro nada. A coisa é tendo de sorte nesse graxa, porque ela até achou o gato. Bora ali, olha o carro. Rapidinho. Oi, gato, tudo bom? Você poderia dar uma olhadinha aqui pra ver o que aconteceu? Você não pede, não. Você manda. Eu vou olhar agora. Ei, vem cá. Tu acha que esse ele vai ficar muito caro? Você sabe que tudo em carro é caro, né? Mas se eu falar com ele aí direitinho, eu não passo de 200 conto, não. Tá bom. Mas faça o seguinte, quando terminar aí, pega o contato dele. Porque ela é cara demais, sabe? Ele faz um serviço até bom e o povo não liga pra ele dando um retorno. Não, tudo bem. Pronto, vou desenrolar isso aí com ele. Ei, graxa, mas tu é sortuda. A mulher tá na toa, viu? É capaz de tu terminar aí e ela pegar até teu contato. E eu não me liguei nisso, eu não vou nem cobrar nada não, isso aqui é besteira. Vai, vai, vai. Pronto, moço, pode ligar o carro. Ai, deu certo. Gato, me passa o seu contato? Eu não falei pra tu que ia dar certo, ele só cobrou os 200 mil. Obrigada, viu? Nada. Eu não falei que a mulher tá na toa, graça. Tu viu que ela ainda pegou meu número? E ainda mandou cinco riquinhos pra você. Fico pra você, só pela presença que você fez pra mim, mano. Valeu pra você, que maranto não vacila.